Toda história de amor tem o seu final feliz Mas a nossa é diferente e nunca acaba só no atribis Quando o sol no horizonte traz a luz de um novo dia Eu sei bem o amor pra gente todo novo reiniciar Que se a gente vivia tanto essa história de paixão É porque o mesmo encanto do começo existe então Meu amor por você é sempre novo E renasce todo dia cada vez maior Meu amor por você é sempre novo Recomeça todo dia, fica cada vez melhor Toda história de amor tem o seu final feliz Mas a nossa é diferente e nunca acaba só no atribis Quando o sol lá no horizonte traz a luz de um novo dia Eu sei bem o amor pra gente todo novo reiniciar Você tem tudo o que eu quero é quem completa o meu viver Meu carinho é o mais sincero Eu nunca esqueço de você Meu amor por você é sempre novo E renasce todo dia cada vez maior Meu amor por você é sempre novo E renasce todo dia cada vez maior Meu amor por você é sempre novo Recomeça todo dia cada vez maior E aí Eu sei lá 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 Tchau, tchau.